Então, muito bom dia a todas as pessoas aqui presentes. É muito bom voltarmos aqui a uma nova edição dos Setembristas e saber que esta edição esgotou e que tem tantas pessoas. É muito bom estarmos aqui juntos e termos esta oportunidade de estar juntos a debater tantos temas que são tão caros para nós e que são tão queridos para nós. Eu vou convidar a que mais pessoas venham para a frente e venham para a fila da frente porque é mais simpático para a nossa conversa. Por isso, convido-vos a virem, não só homens, mas também mulheres. Temos aqui mulheres na fila da frente, se faz favor. Eu, se calhar, vou começar então para apresentar os nossos convidados. Vamos falar sobre uma sociedade do tempo livre e de todas as questões relacionadas com o tempo, nomeadamente o trabalho, o rendimento e o aproveitamento do tempo e a igualdade na distribuição do tempo. Nós temos como convidados a Helena Lopes, o Roberto Merrill e o Danilo Moreira. A Helena Lopes é professora catedrática do Departamento de Economia e Política do ISCTE e é investigadora no Centro de Estudos sobre a Mudança Socioeconómica e o Território. É economista do trabalho e defende que a política económica não pode estar desligada da política do trabalho, da forma como o trabalho está organizado e de como os trabalhadores participam na gestão do seu trabalho e das empresas. Escreve também regularmente no público, num conjunto grande de artigos cuja leitura vos recomendo e também sobe montanhas. O Roberto mora em Braga e tem sido um dos maiores defensores da ideia de um rendimento básico e incondicional em Portugal, fruto do seu trabalho e da sua investigação. É professor do Departamento de Filosofia da Universidade do Minho e investigador do Centro de Ética, Política e Sociedade. É co-coordenador da UBEX, uma equipa internacional que estuda o RBI e os projetos de RBI. Além dos vários artigos que podem também encontrar escritos pelo Roberto, recomendo o livro RBI, uma defesa da liberdade, que foi escrito pelo Roberto, em conjunto com a Sara Bizarro, o Gonçalo Marcelo e o Jorge Pinto. E o Danilo, que tenho aqui à minha direita, o Danilo é trabalhador de call center, profissão com mais de 100 mil trabalhadores em Portugal. Em 2014 foi criado o Sindicato dos Trabalhadores de Call Center, também conhecido como TAS Logado. O sindicato do qual o Danilo Moreira é presidente e que tem tido um papel fundamental na reivindicação dos direitos e na visibilidade desta profissão, que muitas vezes é precária e é altamente desgastante. Nós sabemos que a luta sindical é e sempre foi essencial para uma sociedade mais justa e equilibrada e por isso é tão importante termos o Danilo aqui connosco neste painel. Além também do seu papel sindicalista, também encontramos o Danilo frequentemente nas manifestações e nas ações antifascistas, antirracistas e na luta pelos direitos humanos. Eu quero agradecer muito a presença dos nossos convidados e da nossa convidada. Para nós é muito importante vocês estarem aqui neste primeiro painel, que é sobre o tempo. E aproveito também para agradecer ao grupo de contato, à organização deste painel e destes tembristas e terem-me convidado para moderar este painel. Quem me conhece sabe que o tempo é uma questão muito cara para mim e na qual o livro tem trabalhado muito. O direito ao tempo tem sido central na ação política do livro porque é um fator essencial para a nossa liberdade e para a nossa felicidade pessoal. O termos tempo para fazermos aquilo de que gostamos. Mas a verdade é que também não é só uma questão de realização pessoal, é também uma questão de realização coletiva. porque só com todas as pessoas com mais tempo livre nós conseguimos ter mais tempo para a democracia, mais tempo para a criação de laços de comunidade, para conhecermos os nossos vizinhos, para fazermos aquilo que precisamos fazer enquanto comunidade para nos tornarmos mais fortes e mais democraticamente sólidos. E também para podermos ter a opção de fazer até escolhas mais sustentáveis, para isso também precisamos de ter tempo. E por isso a questão do tempo não é só uma questão de realização pessoal, é também uma questão de realização coletiva. E por isso é que é tão importante na ação central do livro. Todos nós sentimos o absurdo da voracidade do nosso dia-a-dia, que vai sendo agravado com as questões da precariedade pela diluição entre o nosso tempo pessoal e o tempo do trabalho, muito provocado pelo facto de estarmos sempre ligados. e apesar de ter havido alguns avanços legislativos nesta questão, o que é facto é que continuamos todos muito absorvidos pela voracidade do tempo e do nosso trabalho. O livro tem trabalhado muito sobre isto. Defendemos uma redução grande do horário de trabalho. Temos a nossa proposta dos 30 a 30. 30 horas semanais, 30 dias de férias por ano. E temos feito esse caminho no Parlamento, apresentando tanto medidas de redução do horário de trabalho, imediato para as 35 horas, aumento dos dias de férias para os 25 dias, aumento da licença parental também, porque não nos vamos esquecer que quando temos pessoas ao nosso cuidado, o nosso tempo é também o tempo delas. E, portanto, daí ser tão importante a questão de assegurar o tempo nas relações familiares. E também a questão da semana de 4 dias, cujo projeto de piloto já começou. Já há várias empresas do setor privado que estão neste momento a testar a sua semana de 4 dias. Esperamos ver em breve também este teste no setor público, que será muito importante. E isso também se deve à ação do livro no Parlamento. E tem sido muito importante esta nossa luta pelo tempo. As políticas de tempo não se fazem só falar de tempo diretamente, mas também as políticas de habitação, as políticas de mobilidade, são também políticas de tempo. Porque se moramos longe, o tempo de viagem é tempo que não é tempo verdadeiramente livre. E, portanto, toda a nossa ação se centra também nestas questões relacionadas tanto com a igualdade como com a proximidade. Eu vou terminar esta introdução agradecendo novamente aos nossos convidados. O painel tem cerca de uma hora e meia. Começamos às 10h40, portanto, por volta do meio-dia e 10h, terminaremos. E a ideia é ser bastante informal. Portanto, estejam à vontade para interromperem, para comentarem, para... é mesmo uma conversa. No início, vou lançar aqui algumas perguntas e depois abrirei a perguntas do público. Portanto, podem ir pensando em perguntas que queiram fazer aos nossos convidados ou comentários que queiram fazer. Sei que a Helena preparou uma pequena apresentação muito focada no trabalho, que é um aspecto essencial quando falamos de tempo. e, portanto, se calhar... Então, vamos começar pela apresentação da Helena, que eu vou pedir que seja o mais breve possível para podermos ter tempo para conversar. E depois, então, daremos início à nossa conversa. E agradeço mais uma vez a vossa presença. Força, Helena. Obrigado. Eu, primeiro, queria mesmo agradecer o convite do livro, francamente, pelo que eu sei. O livro é de longe. Eu não tenho uma entevidade política, mas o livro é de longe o partido que me sudou os mais. Eu, antes de ir para aqui, vi precisamente esta apresentação do André Gorce e a apresentação que eu preparei tem muito a ver com os argumentos apresentados neste pequeno filme. Concordo com quase tudo, quase. Mas a minha abordagem, digamos, é num ângulo diferente da do André Gorce. Qual é o nome dele? Manel. Pronto. Vou começar por o que é que eu entendo por ecologia. Para mim, a ecologia está ligada à condição humana ser uma condição terrestre. E, portanto, ao facto de termos um corpo. Isso não parece nada... Isso, obviamente, não é novidade nenhuma, mas, na realidade, tem muitas implicações. Portanto, temos necessidade fisiológica e materiais. A Ana Arendt já alertava, precisamente, para o desejo da humanidade de emancipação da Terra, dizia ela, emancipação, como diz o André Gorce, de o desejo de escapar da Terra e de ir para os céus, que é aquilo que se vê agora no espaço, com o masque, etc., de romper com a Terra. E ela falava de uma rebelião contra a existência humana tal como somos. E eu vou falar de duas manifestações dessa rebelião contra a nossa condição terrestre. Uma primeira rebelião é aquela que nós próprios também fazemos todos os dias, que é, e que as elites de toda a história da humanidade fizeram, que é livrar-se, precisamente, de tratar das necessidades do corpo. E foi com o trabalho das mulheres, com o trabalho dos escravos, com o trabalho dos migrantes. A Polónia aceitou, agora, migrantes, precisamente para tratar do trabalho que os polacos não querem. Agora, disse aos polacos que não, eles só vão estar aqui durante, enquanto precisarmos deles. Portanto, vamos usá-los para fazer aquilo que a gente não quer e, depois, então, pronto, eles voltam para os países deles. Pronto, e o que é que é esse trabalho? É trabalho doméstico, é agricultura, é a limpeza, é os tafetas, de que fala o André Gorce, não é? E os tafetas que nos servem a nós, a humanidade sentada, porque eles não podem sentar-se, não é? Têm que andar aí com o corpo a trabalhar. E haverá sempre esse trabalho que ninguém quer fazer. E por isso é que temos esses refugiados e essa imigração. Pronto, e quem vai fazer esse trabalho? Obviamente, há quem tem menos recursos e que não tem a possibilidade de escolher. E, então, aquilo que a minha, a outra grande filósofa do trabalho é a Simone de Velho, de que falámos há bocado também, e que diz que o trabalho é o que nos confronta com a realidade natural e social, o que nos protege do delírio. E um do delírio, do que nos protege, é precisamente isso onde podemos dissimir a terra e o corpo e podermos viver, assim, a necessidade do trabalho. Os delírios, pronto, etc. Porque a vida dos humanos depende dos recursos e da terra e do trabalho dos outros humanos, não é? Portanto, a nossa emancipação, a nossa possibilidade da emancipação e da liberdade dos seres humanos tem duas restrições. É o nosso corpo e as suas necessidades e a ver quem o faça. E é os outros, porque não podemos fazer tudo e dependemos dos outros. e, por acaso, os trabalhadores essenciais foram aqueles que, do que necessitámos durante a pandemia, que andaram aí nas ruas, são precisamente aqueles que são mais pagos e que são desprezados, que não têm prestígio social nenhum. E, então, a minha posição é que, se queremos fazer uma sociedade justa, a condição perante o trabalho tem de ser a mesma para todos. E é nisso que eu, obviamente, não concordo com o André Gotts, não é? Porque o rendimento básico é incondicional, ok, é para a gente poder fazer realizar-se. Mas, felizamente, aqueles que querem fazer coisas para se realizar, provavelmente não vão andar a fazer estafetas ou a fazer call centers ou não sei o quê, não é? Portanto, temos que ter uma igualdade perante a nossa condição. A solução para o trabalho com dignidade para todos tem de ser uma solução coletiva, ou seja, aquilo que temos que construir é um modelo de sociedade sem ser, dar dinheiro para respeitar as escolhas individuais. Eu parece-me que dar dinheiro para respeitar as escolhas individuais é aquilo que a gente não deve fazer hoje. O Alfred Marshall disse que, se a gente quer perceber a história da humanidade, temos que olhar para a maneira como o trabalho evolui e como a organização do trabalho evolui. É isso que nos dá a chave da compreensão da história da humanidade. O que deve então ser promovido hoje é o sentido do interesse coletivo e pagarmos e resolvemos todos e juntos os problemas ecológicos. O que eu quero muito cedo. Muito. Pronto. E agora vou falar da outra rebelião. A rebelião contra... Primeira rebelião... Já não me lembro contra o quê? Ah, sim! Contra livrar-nos das tarefas absolutamente terríveis e rotineiras e horríveis que são necessárias às nossas necessidades fisiológicas. Não é? Portanto, essa era a primeira rebelião e nós, elites, sempre o conseguimos. A segunda rebelião é aceitarmos os limites da Terra e contra isso também nos rebeliamos desde, por acaso, o Enlightenment, desde que consumimos, que queremos crescer. Como sabem, em Portugal nós consumimos 2.9 terras por ano, os recursos de outras pernas por ano. E o que é que fizemos para nos rebelarmos contra os limites da Terra foi precisamente tentar livrar-nos do trabalho físico. E para nos tentar livrar-nos do trabalho físico começámos a usar outras energias. Isto são slides de um homem que eu adoro, que é o Jean-Marc Jacobissi. E então, o Jean-Marc Jacobissi diz que a energia, os seres humanos convertem a energia nos alimentos, portanto, na bioma da massa e trabalham. Mas, para conseguir produzir mais, começaram a usar outras energias, que é os animais e, depois, começaram a usar as tais energias renováveis, a eólica e, portanto, o vento e a água, que é aquela que nós queremos agora usar exclusivamente, não é? E a partir daí, para termos ainda mais, para podermos produzir ainda mais coisas e ter uma vida ainda mais confortável e podermos usar cada vez menos o nosso corpo, começámos então a usar energias renováveis e são as energias fósseis que nos permitiram o mundo que temos hoje. Portanto, usar cada vez mais energia significa, na prática, ter cada vez mais máquinas ao nosso serviço. Durante 3 mil anos só usámos fontes renováveis e energias renováveis e há 200 anos só que começámos a usar energias renováveis. Vamos a mais. começámos então a usar energias fósseis para aumentar a produtividade do trabalho. A produtividade do trabalho. Podemos trabalhar menos e consumir mais. É então graças às máquinas e às energias fósseis que temos tempos livres. Que temos férias, que temos fins de semana, que podemos estudar e que podemos ter a reforma. Nos países pobres não têm máquinas nem e usam pouca energias fósseis eles só emitem 2% das energias e portanto eles não têm nada disso. Não têm modelo social nenhum. Se a gente quer usar menos energias fósseis para podermos ficar o planeta habitável, a produtividade do trabalho vai diminuir. para mantermos o tempo livre que temos e as coisas que temos temos então que há quem fale do acredito no crescimento verde. O que é que significa cimento verde? Significa substituir energias fósseis por energia eletricidade baseada em energias renováveis. Isso significa multiplicar a produção da eletricidade verde por 4. A outra solução é o tecnossolucionismo. Isto também estava no coiso do Gortz. Portanto, só para vocês verem, desde que apareceram as energias renováveis, que são estas, que são estas ali em cima, cor de rosa, a quantidade de energias fósseis que a gente produziu não diminuiu nada. Isto continuou tudo a aumentar. Aliás, o crescimento está ligado precisamente com o uso de energias fósseis. E, portanto, aquilo em que agora acreditamos é que as energias renováveis, aquela coisa ali, vai conseguir substituir esta coisa aqui toda, esta energia toda, que depende do uso de energias fósseis. Mas, a água para a hidroeletricidade vai faltar, porque seria necessário 55% mais de água e ela vai diminuir em 40%. As eólicas e os painéis solares precisam de muito mais materiais do que o petróleo. Um carro elétrico precisa de seis mais materiais do que um carro térmico. Há o conflito no uso dos solos porque as energias fósseis estão por baixo dos solos. as energias renovadas estão todas por cima. Ou seja, perceberam-se agora com os sobreros e as eólicas e com o lítio que são minas a maioria. Portanto, há um conflito acerca dos solos. O que é que a gente faz dos solos? É alimentos ou pronto? E aí, concordo absolutamente com o Gotts, obviamente, que é, temos que ter sobriedade energética e sobriedade material. isso é absolutamente imperativo. A transição digital. Há quem diga que a digitalização aumenta a produtividade. Aquilo que se verificou é exatamente o contrário. Desde que há digitalização, a produtividade não aumentou nada por causa dos Bullshit Jobs e das Bullshit Tasks. Porque se a gente olhar para as coisas, a maioria das Bullshit Jobs e Stacks estão ligadas à digitalização. Portanto, a minha, trabalhar menos, eu não vejo isto, eu, francamente, não acredito que a gente possa trabalhar menos. Pronto. Claro que, claro que, é fundamental, é fundamental a inovação tecnológica, a inteligência artificial é fundamental para a agroagricultura, para sistemas integrados de mobilidade, etc. O problema é criarmos um modelo de sociedade. e, portanto, escolhermos o que é que queremos da inteligência artificial. O problema da transição digital é que leva à polarização dos empregos. Portanto, aquilo que a evolução tecnológica tem feito é polarizar o trabalho, criar Bullshit Work, Bullshit Work, polarizar a estrutura dos empregos, porque aqueles que fazem os Bullshit Works não têm direito a wage labor, não têm direito a um contrato de trabalho como deve ser, e a polarização social que tem alimentado o voto populista anti-establishment. Portanto, a tecnosolução, a mim, na realidade, não sei, pronto, a gente já sabe que os salários em Portugal, metade das pessoas que recebem salários não vão conseguir pagar a alimentação e a energia, porque, obviamente, essas coisas vão aumentar. E os Estados estão a começar a dar dinheiro, cheques, vouchers, não sei o quê, não sei o quê. De onde é que esse dinheiro que o Estado vai ter que distribuir bem com o aumento dos custos das cheias e de não sei o quê? De onde é? Portanto, na realidade, aquilo que se passa é uma fase, é uma crise da distribuição primária dos rendimentos, que é uma crise dos salários e da hierarquia dos salários a qual é decidida no interior das empresas. E, aqui acaba, acho eu, sim, aqui acabo, não vou, não vou, portanto, acabo, mas, aquilo que é preciso é, e aí o Danilo vai falar disso, é democratizar as empresas. É democratizar, a gente não vai conseguir encontrar um modelo alternativo às empresas, por enquanto, portanto, o importante é democratizar as empresas e, é uma das soluções, uma das soluções. sobriedade, portanto, temos de ter sobriedade e solidariedade, solidariedade significa partilhar, temos que saber partilhar, temos que conseguir um projeto de sociedade, o outro, que é, sim, o último, a gente deixou de controlar o mundo, não é? A gente até há pouco tempo podia controlar o mundo, agora deixamos de controlar, deixamos de controlar o clima, nas suas várias vertentes, deixamos de controlar aquilo que se passa dentro dos oceanos, deixamos de controlar tudo. Portanto, os modelos económicos já não conseguem nada porque, pronto, o que temos que fazer é uma profunda mudança de civilização e, agora, de facto, não estamos condenados a viver num mundo em que temos vivido, temos é que encontrar juntos um novo modelo de sociedade. mas temos que saber que a gente deixou de controlar os tipping points, alguns deles estão mesmo quase a ser ultrapassados. Obrigada, Helena. Então, aproveitando aqui algumas das questões importantes que a Helena levantou, eu se calhar passo, então, já para o Roberto. Para perguntar, como é que a atribuição de um rendimento básico incondicional poderá ser uma peça-chave nesta mudança que é absolutamente necessária de sociedade, como diz a Helena, e que alterações, em conjunto também com a maneira como o trabalho existe e como está organizado, é que têm de acontecer juntamente com o rendimento básico incondicional, ou se o RBI é também uma ferramenta para essas mudanças que gostaríamos de ver no mundo do trabalho, para que não haja esta polarização entre empregos sentados e empregos explorados, digamos, sendo que muitos dos empregos sentados são também explorados, mas para não haver esta polarização tão grande. Obrigado, Isabel. Obrigado a todos, sobretudo a organização pelo convite. Estou muito honrado estar neste termo mais arredondo com o Dani e com a professora Helena. Sim. E em relação à tua pergunta, Isabel, acho que o RBI se fosse implementado seria mais interessante que aquilo que existe atualmente, que é o RSI, que são políticas condicionais que estigmatizam muitas pessoas que estão dependentes dessa assistência financeira e, nesse sentido, sou a favor do RBI como uma maneira de não estigmatizar essas pessoas e também de tirá-las daquela armadilha da pobreza e do desemprego. Essas pessoas, no fundo, muitas delas preferem continuar a receber esses rendimentos condicionais de fazer uns trabalhinhos no mercado negro e, portanto, acabam por não fazer exatamente aquilo que querem. Eu considero o RBI como uma ferramenta não só para ajudar os mais pobres, mas também como ferramenta de emancipação em relação ao tempo livre, porque as pessoas têm a possibilidade de escolher aquilo que querem fazer. nesse sentido, em relação ao que a professora Helena disse, concordo que o trabalho é muito importante, mas concordo que o trabalho é perfeitamente compatível com o RBI. Aliás, o RBI... O que é que é? O que é que é que eu faço? O que é que eu faço? Apenas para gerar um pouco de trocas entre nós, digamos, em relação ao que a professora Helena disse sobre o trabalho, o emprego, concordo, obviamente, vamos todos a trabalhar, e trabalhar em cooperativas, etc. Aquilo que a professora Helena disse em relação ao RBI, eu não percebi o porquê que é contra, por isso gostava de saber o porquê que é contra. Do meu ponto de vista, sou a favor, porque é melhor do que as alternativas para pôr as pessoas a trabalhar naquilo que realmente querem. E as experiências piloto que têm sido feitas pelo mundo inteiro, mostram precisamente isso. As experiências piloto sobre o rendimento básico e incondicional, mostram que as pessoas sentem-se mais emancipadas, mais felizes, trabalham melhor, estudam mais, etc. E depois é a questão do tempo livre. Mas, por exemplo, eu trabalho o tempo todo e eu estou livre o tempo todo. Portanto, nós podemos depois discutir sobre isso, mas eu nem faria uma grande diferença entre trabalho e tempo livre. Para mim, deveríamos pensá-lo como se fosse a mesma coisa. E o RBI, na sua função mais filosófica, no fundo, é nessa direção que nos leva. Pensarmos trabalho e tempo livre como a mesma coisa. Ou seja, nós fazemos exatamente aquilo que queremos e, quando fazemos isso, fazemos isso bem. E nem interessa se somos muito produtivos ou não. Se somos muito produtivos, fantástico. Porque, se não for, não faz mal. Porque, de qualquer maneira, o RBI repousa sobre uma ideia de distribuição da riqueza, em que há partida, há uma distribuição... Ou seja, a Terra pertence a todos e, portanto, desde a nascença, todos temos direito a uma parte dessa riqueza. Portanto, o fundamento filosófico para distribuir essa riqueza existe. É a questão de que nascemos na mesma Terra e devemos ter uma parte dessa riqueza de maneira incondicional. Pronto, fico por aqui e depois vamos avançando-se. E depois volto a levantar. Eu, se calhar, passava para o Danilo. Porque esta questão da luta do tempo, a luta pelo tempo, é uma luta clássica dos sindicatos. Foi muito graças a esse fim de capé de muitos sindicatos que tivemos reduções de horário laboral, conseguiu-se o tempo de férias e, portanto, são lutas clássicas. Mas agora temos outras lutas, seja também relacionadas com o tempo, seja contra a precariedade, seja contra, isto falando também muito dos call centers, sobre o abuso, o controlo rigoroso e estrito e abusivo, muitas vezes, do tempo e da maneira como as pessoas trabalham. E por isso, e essa luta acaba por suceder também a outros setores, não é só uma luta no setor dos call centers. E, portanto, como é que tu vês a atual luta sindical e qual é que é o papel que pode ter no direito ao tempo e também na redefinição da forma como trabalhamos e da forma como estamos organizados e das coisas a que temos direito, nomeadamente a questão de um rendimento básico incondicional. Portanto, é uma pergunta assim mais genérica, força, pega onde quiseres. Bom dia a todos e a todas. Antes de mais, queria agradecer o convite por estar aqui presente neste painel. Bem, este tema é bastante complexo, obviamente, não vai dar para partilhar algumas coisas. Primeiramente, eu gostava de dizer que a luta sindical, as 40 horas semanais, já foram conquistadas há mais de 100 anos e esta redução da carga de trabalho semanal devia ser uma luta muito mais forte a nível sindical, a nível mundial. Porque é inadmissível, há mais de 100 anos, continuamos com as 40 horas semanais, sendo que a tecnologia aumentou e esta questão também da produtividade, nós também temos que questionar que parâmetros é que são estes. Porque se há uns tempos uma carta demorava duas semanas a ir para o estrangeiro e agora, num e-mail, conseguimos estabelecer a comunicação em tempo real, como é que temos baixos parâmetros de produtividade? Ou seja, temos que questionar os parâmetros. Quanto à questão do próprio tempo livre, na minha opinião, acho que nos últimos anos, qualquer trabalho em si tem sido muito mais exigente, muito mais complexo, cheio de alterações constantes, devido aos desafios a nível mundial, com a globalização, e então, ao fim e ao cabo, nós estamos todos desgastados. Eu acho que a sociedade, no seu todo, esteja onde estiver, está mais desgastada. Obviamente, cá há trabalhos mais desgastantes que outros. Eu estou num setor que a própria criação do nosso sindicato, eu, enquanto participante desde a criação do sindicato e enquanto presidente há sete anos e meio, sou um dos que quer fugir do setor. Eu e toda a direção, e é o normal. E quando dizem assim, há um trabalho que realiza as pessoas, eu, sinceramente, discordo desta situação. Depende do que é que estejas a fazer. Por exemplo, eu já fiz, efetivamente, alguns trabalhos no call center, quando estive a dar formação a pessoas, quando estive a fazer o tal trabalho útil, por exemplo, estive a trabalhar num call center ligado à gestão de equipas médicas ao domicílio, atos de enfermagem, sentia-me, ou seja, era uma função útil. Então, esta parte aqui, ou seja, não é o setor em si, é a função. De facto, há outras formas de realização. Eu, por exemplo, a Isabel disse que, normalmente, o pessoal conhece as manifestações, eu realizo-me no ativismo. Aí é que eu me revitalizo. Pronto, estou a dizer que há várias formas da pessoa se sentir realizada. Também, quanto à questão, é verdade que recentemente houve a questão do direito a desligar. De qualquer das formas, esta questão do tempo livre tem que ser vista de uma forma holística. Por exemplo, se o rendimento, cada vez há mais trabalhadores pobres. A habitação leva-nos de tudo. O tempo de deslocação gera um desgaste. A própria ausência de respostas estatais ao cuidar de familiares, de filhos, tudo isto faz com que haja um desgaste brutal. E, se eu tenho tempo, mas não tenho dinheiro para fazer nada, não tenho cabeça sequer para ler um livro, porque ando desgastado, quer dizer, aqui acaba por ser uma situação que é bastante desigual. Na questão, durante a pandemia, efetivamente, em termos sindicais, concretamente, foi um período, durante três anos, nós tivemos bastante atividade sindical. Sinceramente, eu tive ali um período até em lay-off. E eu deixei estar em lay-off, porque eu próprio contestei como é que empresas multinacionais, por exemplo, eu trabalho na Melo e para o Santander, através de empresas intermediárias que ficam com o dinheiro, mas, efetivamente, que tiram dinheiro do horário público, através de apoios, legalmente, e depois, ou seja, e foram setores, tanto na banca como na escritórica, que não pararam de crescer. Ou seja, temos que ver também a questão do... Tem que haver mais Estado. Por exemplo, eu não consigo conceber... A minha mãe trabalha no Ministério do Trabalho, eu não consigo conceber a ideia de chegar lá, haver segurança privada, limpeza privada, ou seja, nos setores públicos e atividades recorrentes. Ou seja, isto tem que ser tudo isto. Mas estava também a dizer isto, porque acho que temos que nos organizar enquanto sociedade e a nível para melhorar. E não é só ver na nossa cidade, no nosso país, é a nível mundial. E, efetivamente, nós temos que crescer. Ou seja, é insustentável. Efetivamente, a população mundial tem estado a aumentar. Há países que não têm... Que não... Que poluem muito pouco, por falta de desenvolvimento. Há outros que poluem a mais. E, efetivamente... Eu, enquanto... Eu faço também desobediência civil não violenta, por questões climáticas. Eu sei que um sindicalista deve defender o posto de trabalho, os postos de trabalho, mas ainda recentemente bloquei a central de ciências. Porque há setores que vão ter que fechar. Nós temos que ter consciência do que é que fazemos, porque é que fazemos o que gastamos. É inadmissível. Uma empresa... Por exemplo, estou a dizer dos combustíveis fáceis, mas, por exemplo, há empresas que produzem, produzem, produzem roupas, não as vendem e depois são amontoadas nem aterros. E depois não há pessoas a mecanhariam ao frio. Então, nós temos que rever toda esta situação e, para já... Eu fico-me por aqui. Essa questão que tu levantaste do tempo livre... Só gostava de dizer uma coisa. Para ter uma ideia, de 2010 para 2020, com estas questões das preocupações climáticas, os subsídios públicos aos combustíveis fósseis atingiram um valor, a nível mundial, atingiram um recorde de 1 bilhão de dólares em 2022. Ou seja, praticamente o dobro de 2010. E toda a gente está preocupada com as questões climáticas. Eu queria só, em relação ao que tu disseste do tempo livre, de facto, o tempo livre é mesmo aquele tempo que nós conseguimos aproveitar da forma que queremos. E, portanto, o tempo livre não é o tempo em que não estamos a trabalhar. Porque depois também temos todos uma série de tarefas e de coisas que temos que fazer no nosso dia a dia e que, neste momento, muitas vezes nos ocupam o que nós chamamos de tempo livre, mas, na verdade, não é tempo livre. Se nós temos de tratar da casa, temos de ir ao supermercado, temos de tratar de burocracias, ou se nem sequer temos a cabeça para conseguir fazer aquilo que gostaríamos de fazer, como ler um livro, isso não é tempo livre. Portanto, quando falamos de uma sociedade de tempo livre, o que nós queremos é mesmo uma sociedade em que as pessoas consigam aproveitar o tempo da forma como gostariam de aproveitar. Só uma parte com a questão durante a pandemia. efetivamente, a Helena falou de setores que muita gente no dia a dia que são feitos por, falou do exemplo da Polónia, feitos pela comunidade imigrante, que normalmente as pessoas não dão valor. Mas, efetivamente, por exemplo, tal como em Portugal, existe, inclusive, por exemplo, os call centers. Se não fosse durante a pandemia, quer dizer, é um setor muito negligenciado, e se não fosse, efetivamente, a pandemia, muitas das coisas não funcionavam. Sobre a questão do tempo livre, também, com a questão da pandemia, as empresas adicionaram contactos de telefone pessoais a grupos de WhatsApp, que nem são aplicações das empresas, e, efetivamente, eu estou no meu tempo livre e acabo por estar a receber notificações sobre processos de trabalho. Isto já, das vezes, que a pessoa não está a pensar em processos. Eu, efetivamente, e eu, infelizmente, houve algumas pessoas que se recusaram a essa situação e não estão. Mas há outras que estão nesse registro. Pois é, o problema, há um direito a desligar, mas, na verdade, ninguém desliga, ninguém consegue desligar totalmente. Em relação a esta questão do tempo, e falando da polarização que a Helena apontou, que existe já no mundo do trabalho, esta questão do tempo é já um recurso que está muito mal distribuído e que é gravador de desigualdade, como já vimos, como em alguns dos casos que já aqui falamos. E a minha pergunta é, antevê-se que isto piore nos próximos tempos? Qual é que é o risco de piorar esta desigualdade no acesso ao tempo verdadeiramente livre? E o que é que se poderia fazer? A Helena já deu algumas pistas para que, de facto, caminhemos para uma sociedade de tempo livre para todos e com maior igualdade no acesso a esse tempo. Sim. Para já, o tempo livre e aquilo que fazemos do tempo livre e a nossa disponibilidade para o tempo livre depende muito da qualidade do tempo que a gente passa no trabalho. A gente não pode pensar o tempo livre independentemente do tempo do trabalho. Eu sou filha de imigrante francês, a minha mãe, pronto, os imigrantes sabem o que é, não é? Portanto, o meu pai era pedreiro e a minha mãe era Dias, pronto. E quando eles chegavam a casa, quer dizer, não valia a pena a gente ter discussões filosóficas, eles estavam completamente... Portanto, o tempo de trabalho, por isso é que é importante melhorar o trabalho. Porque o trabalho tem uma centralidade absolutamente fundamental para o desenvolvimento das pessoas, a competência das pessoas, aquilo que elas fazem do tempo livre e a organização da sociedade. Relativamente às perguntas do Robert, eu queria dizer que eu sou contra o RBI porque o RBI supõe que haja uma liberdade para escolher. Ora, eu acho que se houver uma liberdade para escolher, nem todas as pessoas vão ter a mesma liberdade perante essa escolha. A gente vai sempre importar paquistaneses e napaleses, ou nós, ou aqueles que fazem as máfias para os importar, para fazer aquilo que a gente não quer. Portanto, eles não acreditam na possibilidade concreta de haver essa liberdade. Depois, o RBI assenta em produzir igualdade através da redistribuição. Ora, eu acho que hoje, com o problema que nós temos com as energias fósseis e o uso de materiais, o problema tem que ser resolvido na fase da distribuição primária dos rendimentos. E, portanto, da maneira como são determinados os salários dos trabalhadores. e o trabalho, aquilo que dignifica um trabalhador, aquilo que dignifica um ser humano é valorizar o trabalho que ele faz. E isso é através daquilo que a gente paga para aquilo que ele faz. E isso não pode ser determinado pelos mecanismos de mercado, tem que ser determinado por negociações coletivas. Portanto, os sindicatos, obviamente, têm que voltar, não é? Eu, nas minhas aulas, tento convencer os meus alunos que os sindicatos é absolutamente fundamental. e a democratização das empresas. Não sei se respondi à sua pergunta, Isabel, que era o tempo livre. a minha pergunta também era um bocadinho se há o risco de haver cada vez maior desigualdade no acesso ao tempo. Ah, sim, a quantidade do tempo, pronto, nós temos que acabar com esta aceleração da história do que fala o filósofo Armando Rosa, não é? Em que estamos cada vez mais acelerados. Portanto, pronto, mas isso é uma decisão coletiva, a gente tem que acabar com isso. Mas, sim, 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 no tempo livre há uma desigualdade relativamente à hierarquia social. A qualidade do tempo livre é diferente e a quantidade é diferente, sim. E eu acho, desculpa, pode-me persuadir do contrário, mas com os argumentos que eu tenho por enquanto, não acho que o RBI seja uma solução a isso. Pronto. Eu acho que o senhor queres... Posso? 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 Lá atrás ouvem? Posso? Então posso ficar sentado? A professora Helena acaba de dizer que é contra a liberdade de escolher. Isso é anticonstitucional, obviamente. Portanto, a professora Helena não é contra a Constituição. é um direito fundamental para os cidadãos, em qualquer Constituição liberal e democrática, que os cidadãos tenham a liberdade de não trabalhar. E como a professora sabe, há imensos cidadãos que não fazem nada. E são livres de não o fazer porque herdaram riquezas ou porque não querem ser pobres e querem passear e dormir debaixo das pontas. Portanto, a professora não pode ser contra a liberdade de escolher porque essa liberdade está garantida pela Constituição. Depois, é verdade que o RBI permite dar uma liberdade de escolher às pessoas. Aquelas, precisamente, algumas pessoas. Aquelas que não têm essa liberdade garantida pelos recursos materiais. Só os ricos têm essa liberdade que está garantida pela Constituição. Portanto, o RBI pretende alargar o leque a todos, pretende ser universal até, o leque dessa liberdade de escolher de não trabalhar a todos que já está garantida pela Constituição. Portanto, não pode ser contra. A questão é de saber se depois isso tem efeitos pragmáticos indesejáveis em relação ao trabalho. E é assim, em relação ao trabalho o que é que nós temos? Nós temos duas grandes opções clássicas. A esquerda clássica defende que o Estado deve garantir trabalhos de qualidade em último recurso, quando o mercado privado não consegue garantir esses empregos, o Estado tem a obrigação, isso é o que a esquerda defende, a esquerda defende Marx, em qualquer país defendem isso, e os melhores intelectuais de esquerda contra o RBI defendem isso. A obrigação de garantir empregos de qualidade a todos os cidadãos. O que é que isso significa? Significa, no seu ideal, mas é por aí que nós temos de caminhar, que o cidadão tem a liberdade de escolher de fazer exatamente aquilo que ele quer e o Estado justo vai pagar ao cidadão para ele trabalhar naquilo que ele quer. Isso é a política de esquerda clássica. Existe uma alternativa que se chama RBI e as pessoas que defendem que o Estado deve garantir empregos de qualidade, que as pessoas têm liberdade de escolher exatamente quais são e com salários dignos, etc. Muitas destas pessoas, eu acho que a professora Helena inscreve-se nesta família de pessoas, acham que o RBI é incompatível com esta política de garantia de empregos de qualidade, de tempo livre reduzido, etc. Mas não é. Ou seja, o meu ponto inicial era precisamente dizer que o RBI é melhor que as alternativas RSI, seja o que quiserem, para, precisamente, acompanhar esses empregos garantidos de qualidade pelo Estado. Pronto, é esse o meu ponto. E o que é que mostram as experiências piloto? Mais uma vez, centenas de experiências pilotos pelo mundo mostram que as pessoas quando recebem um RBI não deixam trabalhar. uns trabalham mais felizes, trabalham melhor, estudam, fazem coisas produtivas, socialmente, etc. Portanto, eu acho que até agora, neste tema do RBI, mas temos também que puxar pelo tema do tempo livre e como aqui se liga ao trabalho, nós não temos um desacordo real. Pronto, só isso. Eu, se calhar, vou abrir, entretanto, depois a perguntas do público. Portanto, vão-me pensando algumas perguntas que querem fazer direcionadas aos gerais para o painel. Mas, força da tua palavra e depois vou-te fazer uma pergunta também. Não, não, força, faz-me. Relativamente à questão sindical, eu acho que deve ser fortalecida, mas eu sou bastante cética em relação a isto. Eu acho que a principal situação deve estar nas mãos do Estado. e eu vou partilhar isto. O nosso sindicato não tem 10 anos e eu já fui ao de 4 tentativas de corrupção, desvirtuar, a luta. E há sindicatos, os sindicatos não são todos iguais, alguns são criados pelas próprias empresas para assinar acordos rebaixados, há outros que simplesmente não fazem greves e são o braço direito da empresa e há outros que são desvirtuados. Enfim, para terem uma ideia, e isto é uma leitura do que eu conheço, eu acho que um campo que dá lá meia dúzia de sindicatos efetivamente bons, lutadores, combativos e há muitos que ou por falta de condições, alguns por falta de condições não conseguem chegar a bom porto, há outros que estão nestes registros, enfim. E quando falo disto, falo inclusive de também comissões de trabalhadores, por exemplo, na Autoeuropa, recentemente, foi criado, há cerca de 3 anos, foi criado um sindicato que não se havia nem na comissão de trabalhadores, porque eram feitas algumas votações e depois eram assinadas outras coisas junto das administrações. Ainda hoje, para vocês terem uma ideia, quando nós pedimos uma reunião com uma empresa, nós dizemos que queremos o trabalhador X e Y presentes. As empresas não estão habituadas, dizem que se reunem só com os sindicatos e depois fazem lá as conversações e depois comunicam os sindicatos aos trabalhadores e a empresa comunica aos trabalhadores. Nós não, isto não faz sentido, nós pedimos comunhão com os trabalhadores X. Pronto, transparência. É curioso para a minha pergunta e exatamente sobre essa questão da importância do movimento sindical. Mas é importante. É importantíssimo e não há dúvida mas como todas as estruturas que são no fundo pilares da democracia como também são os partidos políticos é essencial a exigência das pessoas que os compõem e portanto e também para isso também os próprios trabalhadores também têm de ter mais tempo para conseguir participarem nas ações sindicais e também serem mais exigentes com os seus próprios sindicatos. Aliás, essa questão do tempo e das desigualdades ou seja, do modelo de sociedade fascista etc. faz com que num setor como o meu que 70% são mulheres não há sindicalistas quase a questão é que durante o ano e meio tivemos uma mulher na presidência depois e tínhamos três mas é difícil conseguir mulheres para cargos e este ano conseguimos ter duas mas é difícil dos sete isto espelha ou seja, esta situação de muitas coisas recaem sobre as mulheres além de o trabalho é desgastante para todos mas depois ainda há as outras partes que é o tal tempo livre que eu falava há pouco que as mulheres na verdade têm muito menos de forma geral do que os homens tempo livre e que todas as tarefas que asseguram tradicionalmente acabam por condicionar este que deveria ser o seu tempo livre e que não é repartido de todo de mesma forma entre homens e mulheres mas a minha pergunta era exatamente porque vê-se alguns sinais de esperança mesmo em países como nos Estados Unidos que sabemos que são os Estados Unidos mas vemos agora greves e criação de sindicatos e uma força de trabalhadores que se calhar há 10 ou 15 anos não imaginaríamos ver nos Estados Unidos a minha pergunta é de facto todas estas questões são questões globais e isso é inevitável portanto todas estas questões têm de ser colocadas ao nível global e o impacto que vai ter em cada um dos países do ponto de partida em que cada país está mas como é que vês esta esta nova organização do movimento do movimento sindical seja intersetorial seja também de forma internacional portanto se é possível conseguirmos ter sindicatos e a força dos trabalhadores neste caso sejam eles trabalhadores em setor sejam eles trabalhadores precários que tenham mais força então para conseguirmos mudar e ter uma maior participação dos trabalhadores na forma como a sociedade está organizada eu sou otimista e tenho acompanhado algumas dessas questões eu conoto a nível sindical efetivamente nos últimos anos tem surgido algumas iniciativas e novos sindicatos também com uma visão internacional porque as empresas já há muito tempo que são multinacionais e há uma emancipação não só nas pautas em algumas pautas reivindicativas de novos setores emergentes como também a interligação e solidariedade e lutas internacionais ainda há pouco tempo foi há cerca de duas semanas inclusive fizemos um comunicado conjunto com sindicatos franceses e agora já me lembro outros por causa dos trabalhadores marroquinhos pronto ou seja há cada vez também mais solidariedade e aí é um aumento de consciência e também há movimentos há alguns movimentos não são sindicatos mas que acabam por ter ou seja mais tarde podem dar sindicatos ou não mas acabam por ajudar a emancipar consciências e também de facto dar sinais de esperança e temos que seguir em frente mas é um bom sinal essas sinergias internacionais também então eu se calhar vou abrir intervenções do público peço que levantem as mãos eu vou fazer alteração vai ser em género alternado está bem portanto convido as mulheres que tradicionalmente se calhar participam menos mas a participarem a primeira pessoa a levantar a mão foi João Vasco Gama portanto vou-lhe passar a palavra e em seguida peço que levantem outra vez as mãos para eu ir registrando o que temos aqui ok depois vou pedindo para irem levantando as mãos está bem peço que sejam breves vamos se calhar recolher três ou quatro perguntas ou comentários e depois passamos ao final e depois voltamos então à audiência eu queria fazer um comentário e depois uma pergunta o comentário tem a ver com este digamos este puzzle de como se queremos diminuir o impacto ambiental isso pode obrigar uma pressão negativa sobre a produtividade mas ao mesmo tempo queremos aumentar a remuneração por hora para as pessoas terem mais tempo livre sem perder poder de compra e a única solução para este enigma para este puzzle é a distribuição e em particular até se falou na vantagem e na importância da distribuição primária para produzir o que se produz a uma proporção maior vá para o fator trabalho em cooperação com o fator capital ora bem até que ponto é que o RBI poderia ter um impacto positivo na distribuição primária tem precisamente porque aumenta o poder negocial em particular das pessoas nestas profissões consideradas mais indesejáveis porque se a alternativa delas em vez de ser se eu recuso este trabalho eu passo fome se em vez disso exigem alternativas mais desejáveis isso aumenta a sua capacidade o mero facto de poderem recusar esse trabalho faz com que a remuneração tenha de ser mais apelativa para que essas pessoas mesmo assim escolham fazê-lo e nós temos um exemplo concreto disso por exemplo na Suécia onde o estado social é mais robusto e portanto existe mais opções para quem não queira isso acaba por dar às pessoas com este tipo de trabalhos considerados indesejáveis uma remuneração mais próxima das outras profissões e portanto nesse sentido o RBI podia dar uma ajuda no sentido de resolver este enigma em termos da pergunta é simples queria perguntar a cada um dos convidados o que é que consideram sabemos que temos aqui uma série de causas diferentes que são importantes e queria perguntar-vos no fundo o que é que consideram que deve ser a prioridade porque os recursos de alguma forma não conseguem se talvez não devam ser distribuídos uniformemente por todas as causas que podem avançar esta resolução do problema e portanto o que é que vocês consideram prioritário em termos de luta política Obrigada João vou pedir que se apresente está bem aliás vou pedir a todos que antes de fazerem o vosso comentário a vossa pergunta que digam o vosso nome bom dia graças a Rochão eu queria começar pela doutora Helena Moreira queria-vos agradecer aos três as exposições que fizeram que foram muito interessantes e falou Helena Lopes desculpe e falou na necessidade de democratizar as empresas e como é que nós podemos democratizar as empresas sem democratizar também por exemplo as escolas onde a própria democracia é um conteúdo e não é uma prática e como é que nós podemos pensar em democracia e até mesmo falar de tempo e de tempo livre sem pensar que o tempo dos homens é muito diferente do tempo das mulheres e penso que a Isabel já tinha levantado várias vezes essa questão e dentro das famílias é efetivamente necessário haver uma grande democratização e aí volto ao RBI que falou o Roberto eu trabalho muito com populações que estão numa situação de extrema vulnerabilidade e quem conhece sabe como é aviltante a maneira como é feito o controle dos apoios sociais que as pessoas recebem nomeadamente no RSI o RBI para mim só pensando deixando agora de lá todas as outras questões que pode trazer mas só pensando na libertação que pode trazer para essas pessoas da humilhação constante dos condicionalismos que são quase impossíveis de cumprir ou muito difíceis de cumprir seria um instrumento altamente libertador emancipatório porque quem vive a pedir e quem vive quase quando as políticas sociais aparecem como uma como uma benesse que é preciso ser implorada não pode ser uma pessoa livre e por outro lado também parece que o RBI libertava as pessoas que estão a fazer as tarefas de cuidado porque nós efetivamente recusamos o cuidado do corpo e compramos quem pode compra tempo e compra tempo para não ter que fazer essas tarefas e compra tempo a quem? às pessoas mais pobres pois cruzam-se as questões de género de etnia etc de classe social sobretudo cruzam-se essas questões todas e portanto se nós se essas pessoas que fazem esses serviços tiverem um RBI elas ficam livres para dizer que não e isso é altamente transformador porque nos vai abrigar a todas e a todos a assumir o cuidado como algo central nas nossas vidas seja o cuidado das pessoas seja o cuidado geral dos ecossistemas obrigada obrigada peço só que levantem outra vez as mãos então sim pode ser então o senhor não a senhora depois começa a seguir também no próximo painel então era a seguir Isabel então é quem agora agora pode ser a senhora que está ao lado da senhora peço que se apresentem então sobre o microfone pronto meu nome é João Gonçalves e a minha pergunta era sobre o RBI e sobre como é que encaixaria noutros subsídios e apoios sociais que já existem como subsídio de desemprego por exemplo se seria a ideia seria substituí-los ou complementá-los de alguma forma e também só de uma maneira mais geral de onde deveria o dinheiro o investimento para financiar o RBI no geral Obrigada então se calhar recolhemos estas três perguntas vamos agora voltar aqui ao nosso painel de convidados e depois começamos sim agora fazer o painel seguinte será a mulher homem e mulher portanto uma mulher que ok já temos o painel de convidados força não sei quem é que quer começar Helena Roberto Danilo gostava de dizer que acabei de ver que a pessoa que escreveu o título deste encontro pôs o L entre parênteses e portanto é um inspirado do Baudelaire provavelmente não é? Ivra ao Niveu qual foi a piada? mas tempo livre e tempo IVRA foi por aí foi por propósito eu acho que tem a ver com a sigla do partido possivelmente é para dar ênfase ao L do livre não foi essa mas tem essa é muito bonito e vamos conseguir ficar sim eu sobre o RBI não sei sobre os como é que se paga tudo isso não faço ideia não sei não eu não sou economista sim vou tentar responder rapidamente pronto vocês já perceberam que as minhas reticências relativamente ao RBI são de duas é de duas naturezas primeiro uma reticência digamos filosófica de estarmos todos perante a mesma condição de termos todos a mesma condição porque a gente tem que aceitar que a nossa condição humana é uma condição eu acho que até que há quem diga que o pecado original que está ligado à necessidade não à necessidade de trabalhar não é? ou seja a nossa não podemos esquecer que a nossa condição é uma condição que tem restrições e que tem obrigações e portanto tem a ver com o sentido uma reflexão sobre o conceito de liberdade também eu nunca trabalhei sobre o conceito de liberdade mas tem obviamente a ver com o conceito de liberdade a Ana Arendt por exemplo tem uma coisa que é On Liberty e trabalha sobre liberdade e eu acho que pronto tem a ver com isso não é? portanto a nossa condição humana não é? é uma condição em que a liberdade é condicionada pela nossa condição trans por isso é que eu comecei por isso e portanto é um princípio filosófico ontológico ontológico de condição terrestre pronto a segunda questão é a questão da praticabilidade da praticabilidade eu não acredito que eu não acredito Manuel que que o RDI seja um incentivo para melhorar o emprego não acredito não acredito e então frente às milhares de refugiados climáticos que vão aparecer aí porque há 700 milhões de pessoas que vão ficar a viver naquela tal wet bulb em que as vezes não vão poder sair à rua porque faz muito calor e tem muita umidade e portanto as pessoas no fim de duas horas morrem porque não podem transpirar não é? portanto com a quantidade de refugiados climáticos com a quantidade não 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 acreditam que que o RDI seja um incentivo para 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 melhorar o emprego porque vai sempre haver pessoas que que vão ter ou seja a gente vai ter a gente vai ter sempre pessoas que que vão aceitar o trabalho que a gente não quer basicamente eu acho que é isso pronto nisso sou pessimista e depois também desincentivo à procura coletiva de soluções dentro dentro do mundo da produção sem ser na distribuição aquilo que a gente tem agora que se concentrar é sobre o mundo da produção democratizar as escolas e as empresas pois claro pois claro eu por acaso tenho trabalhado sobre a questão da democratização das empresas e sobre a necessidade de obviamente porque há uma inovação institucional que passou muito debaixo do radar da esquerda que é a corporate law a corporate law e as sociedades anónimas com responsabilidade limitada no final do século XVIII e enquanto a gente não mudar a corporate law e esta possibilidade que a gente tem de que isso tem em termos legais de fazer empresas completamente quer dizer sem trabalhadores sem ninguém que aumenta completamente que diminua completamente a accountability a responsabilização dos empregadores portanto enquanto não se mudar a corporate law a gente não vai poder mudar nada enfim e eu acho que as mudanças no mundo do trabalho podem ajudar a democratizar o resto e não só ao contrário última coisa a prioridade na luta política a prioridade na luta política é as pessoas votarem nos partidos políticos certos portanto as pessoas votarem nos partidos políticos certos tornar as políticas acceptable pronto e portanto é mudar o sistema de ensino mudar as universidades por aí o que significa as pessoas ter uma aumentar a educação das pessoas e a consciência das pessoas do mundo em que vivemos porque senão as pessoas a gente vê onde é que elas votam não é? Manoel Roberto não sei então eu acho que relativamente aqui à questão que o Manel falou e que a Helena falou também acho que por exemplo haver uma ou seja uma outra organização faz com que haja mais poder reivindicativo sim por exemplo uma resposta concreta ao Manel porque é que eu tenho dois trabalhos realmente desde muito cedo tive dois trabalhos que era para poder fazer face lutas confrontativas com empresas e a minha ideia já tenho dois trabalhos desde os 19 anos a ideia é se uma coisa correr mal não fique descalço claro que isto não é solução e eu percebo é pertinente essa questão acho que seria uma hipótese ainda assim acho que a nível das questões de luta laboral eu acho que há uma eu acho que a questão do Estado eu acho que me ponha mais a questão nas mãos do Estado porque por exemplo nas leis além das leis porque por exemplo há muito atualmente as leis estão escritas as empresas cada vez são mais multinacionais brincam com as leis e depois quando são apanhadas em flagrante têm um mês para resolver ou seja o crime compensa inclusive para vocês terem uma ideia eu não acho normal desconhecer esta realidade das reuniões mais duras que eu tive não foi com as empresas foi com a ACT isto não é normal também como disser de trabalho eu não acho normal porquê? porque se de facto imagina se eu for apanhado a roubar e depois dizem tem um mês para devolver se devolver não acontece nada então pronto estamos isto é uma das coisas mas então acho que acima de tudo o Estado além da legislação tem que ver a aplicabilidade para dissuadir irregularidades laborais inclusive o caso de mulheres que muitas vezes ficam excluídas de emprego porque vão procriar inclusive a própria União Europeia quando vem dizer que atingir a igualdade salarial entre homens e mulheres só em 2050 está a gozar com a cara da população se é um problema que já se sabe hoje há métodos de correção e deve fazê-lo também uma das formas de financiamento do ERB em relação a esta questão eu ainda a minha opinião tem ainda não está consolidada mas eu acho que uma das formas de financiamento pode ser através das empresas da taxação de lucros por exemplo quando uma empresa dá prejuízo nós todos estamos a pagar novos bancos estamos a pagar caixa geral de depósitos etc quando dão lucros depois distribuem para os acionistas e administrações inclusive vou entrar aqui numa questão polémica automaticamente eu ontem há pouco tempo vi há uns tempos o novo banco tinha perdoado não estou dizendo que não tenha perdoado outras dívidas mas por exemplo ao Sporting não sei quantos milhões ontem ouvi que teve não sei quantos milhões então o Sporting teve não sei quantos milhões de lucros ou seja quando tem lucros não acontece nenhuma responsabilidade e por exemplo eu acho também inadmissível que quando a caixa de depósitos deu prejuízo brutal ir a um administrador a ganhar milhões ou seja há formas de financiamento inclusive formas de financiamento há uma campanha que é a campanha de perigos para o clima que defende o combate à precariedade laboral e a defesa das questões climáticas apresenta soluções inclusive onde se vai buscar financiamento não estou a dizer que seja replicado mas há um relatório que dá para ler e é desafiante tem propostas concretas inclusive a nível de financiamento e pronto em termos prioritários acho que é de crescimento porque só e o controle das coisas por exemplo para mim não vale a pena duplicarmos o nosso salário por exemplo se não conseguirmos controlar as questões da habitação se não conseguimos controlar o preço dos alimentos se não conseguirmos manter o ambiente o planeta a se salutar o que é que me adianta duplicar o salário se depois a saúde o sistema nacional de saúde está degradado a educação o investimento no privado em vez do setor público ou seja vamos ficar piores termos Roberto não sei se queres acrescentar algo não não queria só dizer que esta questão da democratização das empresas e das escolas também é uma questão que é muito cara ao livro como sabem ainda este ano uma das propostas que fomos chumbadas no parlamento foi exatamente haver um representante dos trabalhadores no conselho de administração da CP mas é algo a que voltaremos necessariamente tanto do lado das empresas como do lado das escolas mas de facto é preciso haver muito maior participação também nos objetivos das empresas nos objetivos das escolas é essencial e para isso é essencial a democratização posso dizer alguma coisa em relação a isso Isabel a comissão europeia está a preparar uma nova organização em que por razões ecológicas em que haverá representantes dos interesses ecológicos nos corporate boards portanto nos conselhos de administração eu acho incrível porque não querem lá representantes dos trabalhadores mas representantes dos interesses não vou exagerar mas da ecologia já podem não é? Ora se há pessoas representantes das coisas ecológicas que estão nos conselhos de administração são os conselhos de administração que têm autoridade sobre os trabalhadores portanto pronto é só para dizer que essa questão da corporate law da alteração da legislação das empresas das corporations é uma questão fundamental sim e nós concordamos então vamos voltar aqui às perguntas do público eu sou a Eva e gostava de trazer aqui um tópico que eu vi ali levemente mencionado e que para mim está intimamente relacionado com o trabalho que é então este medo que pelo menos para mim aí vem que é a inteligência artificial e o trabalho que tem e que na minha opinião e se calhar por falta de conhecimento o RBI acaba por ser uma solução que para mim parece óbvia e se não for que outras soluções então existem para isto que aí vem e quem nos espera obrigada então agora temos ali força Isabel daquele lado eu já estive numa situação em que frequentemente tenho que estou a defender o RBI e está toda a gente à minha volta contra o RBI neste caso a doutora Helena está na situação inversa que é curioso que é a maior parte do pessoal que concorda com o RBI e a doutora Helena a estar numa situação emocional parecida com a minha quando estou a defender o contrário sobre eu espero que lhe dê um argumento ou contribua para os argumentos que defendem o RBI em São Francisco houve um ano em que foi proibido as empresas oferecerem alimentação aos funcionários por causa do lobby de restaurantes porque as empresas estavam todas estão a competir entre si pelo recurso que são escassos naquele caso em empresas de alta tecnologia portanto quando há falta de mão de obra não são necessários sindicatos intermediar a negociação são as próprias empresas que vão tentar arranjar condições de trabalho atrativas para os funcionários trabalharem para eles ora o RBI fornece isto ou seja uma pessoa não fica dependente de trabalhar para conseguir o rendimento e portanto eu creio que este é um argumento que também influencia na questão que estava a dizer que não acredita que o RBI contribua para melhorar as condições de trabalho mas deste ponto de vista nós temos este problema cá hoje em Portugal nós nas forças armadas não há pessoal não há pessoal porque estão mal pagos as condições de trabalho são miseráveis e não há pessoal claro que o Estado não tem a flexibilidade que tem uma empresa privada claro se fosse uma empresa privada provavelmente iria estava em dificuldades por causa da competitividade mas o que o RBI poderá fazer é de facto contribuir para obter o poder à capacidade negocial dos sindicatos porque esvazias um bocadinho da função deles mas não quer dizer eu não sou contra o sindicalismo longe de mim mas não quer dizer que os sindicatos não encontrem outras mas a negociação direta com os trabalhadores se não oferecer as condições que os trabalhadores assem justas os trabalhadores não estão dependentes economicamente do trabalho e pronto é esse o contributo obrigado agora Joana se for favor Joana ah Joana eu posso eu pronto ah ok eu tenho aqui várias olá sou Joana Pereira tenho aqui várias questões não sei se posso colocar várias ou só tenho direito a uma se forem várias se sintas depois depois o painel de convidados escolhe quais é que responde pronto acho que é mais ok então então eu tenho uma questão que é simultaneamente para o Danilo e para a professora Helena Lopes quando falam em decrescimento estão a falar em que contexto geográfico porque se pensarmos nas várias geografias em que vivemos o decrescimento é um conceito que até pode ser perigoso portanto eu gostava de perceber estamos a falar do mundo estamos a falar da Europa estamos a falar de Portugal estamos a perceber a relação de interdependência que nós todos temos hoje em dia uns dos outros portanto este conceito de crescimento eu já li algumas coisas sobre isto não percebo e gostava de perceber a vossa perspectiva dos dois em relação a este assunto depois quando o professor Helena há bocadinho falou no facto de considerar que os estratos sociais mais altos e até fez este movimento que também consideram um movimento polémico mas isso depois fica para outras núpcias como se costuma dizer quando disse que para si era claro que as pessoas que têm um rendimento mais alto têm um tempo livre ou têm mais tempo livre ou que este é de maior qualidade baseia-se em que para fazer essa afirmação porque eu acho essa afirmação também altamente discutível e esta pergunta também é para a professora Helena se não põe a hipótese do RBI ser uma forma não de substituir o rendimento mas sim de equalizar a carga horária permitir às pessoas equalizarem a sua carga horária e fazerem como o professor Roberto referiu aquilo que bem entendem com o seu tempo que pode ser não fazer nenhum que é uma coisa altamente polémica não é? que nós vemos as redes sociais inundadas de opiniões de porque as pessoas não fazem nenhum não é? como se o RBI que nós pagamos à meia dúzia de pessoas que não faz nenhum neste país significasse alguma coisa no peso do PIB ou mesmo em termos mundiais eu adorava que todos pudéssemos não fazer nenhum e portanto se não vê isso como uma coisa extremamente positiva em uma forma de equalizar e criar justiça social para que as pessoas de vez em quando possam não fazer nenhum em vez de olhar para a meia dúzia deles que vão pegar nesse RBI e realmente não fazer nenhum e esta última pergunta desculpem lá desculpem lá eu estou a alargar mandem-me calar porque eu falo imenso é para o Roberto Merrill e eu queria perguntar que eu não percebi bem eu já cheguei atrasada também peço desculpa e se calhar essa resposta à minha pergunta já foi dada anteriormente é se para si o RBI significa incondicional ou seja é mesmo incondicional portanto a Paula Amorim também vai receber o RBI tal como eu ou pensaríamos em tetos ou pensaríamos em formas de criar tetos para esse RBI na minha humilde opinião acho que deveria ser mesmo incondicional ou seja a Paula Amorim também deveria receber o RBI mas gostava de perceber qual é a sua posição em relação a isso é da Corticeira Amorim é uma das milionárias portuguesas então fica para o painel a seguir vai ser o último painel temos ali três já temos dois homens e uma mulher e fica então fechado as intervenções peço desculpa se depois tivermos tempo abriremos um novo painel mas a princípio isso será o último então volto aqui aos nossos convidados e força quem é que quer pegar Helena bom vou tentar ser rápida não consigo sempre relativamente à inteligência artificial não eu não acredito que vá destruir os empregos todos quer dizer pronto é só essa a minha resposta é só é só houve sempre essa coisa na história mas não não vai não vai vai modificar muito vai ser necessário muita coisa mas destruir o emprego não não é por causa da IA que a gente vai necessitar o RBI Joana relativamente ao RBI eu já disse os dois grandes problemas que eu tenho ao RBI não vou repetir pronto não vou repetir mas porque já disse agora vou responder às duas outras é o decrescimento obviamente que o decrescimento só pode ser aqui e nos Estados Unidos quer dizer isso isso é muito simples é só olhar para os trabalhos da Agência Internacional da Energia ou para olhar para os trabalhos da equipa do Piquete e do Chancel etc e a gente vê quem é que produz ou seja quantas emissões de CO2 é que é possível que cada ser humano produza e depois há aqueles que produzem já muito mais e aqueles que produzem muito menos aqueles que produzem muito menos podem aumentar que é todos os africanos que é os pobres em Portugal portanto isso obviamente que o decrescimento tem que ser visto em função do contexto geográfico do sítio geográfico e dentro de cada país e depois há coisas que vão ter que crescer a eletricidade a produção vai ter que crescer as atividades culturais vão ter que crescer há coisas que vão crescer portanto aquilo que está também obviamente em causa é como é que a gente mede o crescimento isso é um problema muito complicado última coisa os rendimentos mais altos têm mais tempo livre depois não têm mas não têm porque auto-exploram-se muitos deles não podemos fazer nada contra isso eles que não se auto-explorem relativamente à questão do decrescimento lá está por exemplo para confessar o que a Helena disse obviamente há países que vão ter que melhorar as suas condições agora há outros países que consomem muito mais e poluem muito mais e então é necessário que esses países que poluem mais reduzam significativamente as suas emissões e apoiem outros países a ficarem melhores mas de forma equilibrada não podemos aceitar que por exemplo até na Europa por questões burocráticas hajam milhões de painéis solares ali parados e mesmo estas questões das energias renováveis nós temos que ver como é que são feitos porque temos que combater não só a existência programada como a percepcionada e quando se fala de questão de produzir o que e para quê por exemplo a questão dos cabos elétricos e isso tudo se forem autocargos é uma coisa agora transporte individual elétrico é outra história então há aqui várias formas de crescimento relativamente à questão da inteligência artificial obviamente vai acabar com muitos empregos e tem que acabar eu inclusive há pouco tempo mudei-me de um departamento por causa dessa situação mas eu acredito que vão surgir outras alternativas por exemplo ao longo do tempo o ser humano sempre se reinventou e eu acredito que vão surgir outras alternativas também por outro lado aqui há umas décadas atrás estimava-se que as pessoas ao longo da vida iam ter sete empregos eu já tinha esgotado aos 24 anos estou com 47 essa situação ou seja as pessoas hoje em dia também acabam por ter maior capacidade de resistência relativamente a essa situação embora seja mais desgastante mas eu acredito na questão de reinventar-se e posso-vos dizer concretamente antes havia telefonistas os call centers em Portugal surgiram no final dos anos 80 e nessa altura já havia inteligência artificial a própria forma enquanto uma telefonista pegava num telefone fazia uma chamada um telefonista o próprio sistema já era já era inteligência artificial até tem um nome que é soft engineering ou seja a questão é que as coisas agora estão a aumentar mais rapidamente ainda assim quanto mais cedo a população conseguir consciencializar-se pelos seus direitos laborais e começar a lutar e melhorar as condições vamos fazer com que o custo de despedimento e substituição fique mais caro em vez de ter mais barato e possa ser uma forma dissuadora de serem substitutas as pessoas por máquinas em alguns setores e há setores que devido ao custo da energia gasta neste momento não compensa a questão da parte da inteligência artificial de reforçar pronto e para já refito-me por aqui Roberto então obrigado pelas perguntas vou responder de imediato à Eva porque pareceu-me bastante preocupada com o seu futuro profissional então é assim vamos admitir o worst case scenario não é não tem nada de worst case scenario mas vamos admitir que sim que desta vez é sério que as máquinas vão começar a produzir tudo e vamos viver na sociedade de abundância do Marx e vai ser ótimo pode acontecer desta vez parece é verdade que eu sou um bocadinho séptico em relação a de onde vêm essas notícias costumam vir da Silicon que não valem que têm muito dinheiro e depois controlam os mídias mas é verdade que esse argumento a favor do RBI é dos mais mediatizados não é o que tem a minha maior simpatia em parte porque de facto empiricamente é uma hipótese mas por acaso é uma hipótese sonhada pelo Marx portanto até simpática vamos admitir que sim o que é que acontece Eva vai trabalhar graças a um RBI vai fazer aquilo que quer vai ter tempo livre que é o tema desta mesa que domina por isso está tudo bem não diga não vou ter emprego não vou ter o emprego que eu quero pronto fica assim em relação ao senhor que se sente em boa companhia excepcionalmente porque é a favor do RBI e pelos vistos não está sozinho aqui na estação eu não sou a favor do RBI portanto podemos discutir durante o fim de semana eu sou a favor do Estado como empregador do último recurso complementado por um RBI pronto e tenho muitas dúvidas até teóricas sobre os fundamentos do RBI mas parece-me absurdo ridículo que não se experimente mais que as discussões sejam de um nível tão baixo muitas vezes eu aqui peço desculpa mas eu ainda não percebi nenhuma das suas objeções ao RBI nenhuma não percebi mas temos tempo para discutir portanto podemos discutir sobre isso também mas disse uma coisa que eu gostava de focar quando falou consigo Danilo não sei se é Dani ou Danilo Danilo eu acho que um RBI é muito bom para os sindicatos greve ilimitada dinheirinho de base garantido eu não percebo a resistência dos sindicatos ainda por cima falámos do precariado falámos de tudo do precariado quer dizer ainda eu admiro imenso o que fizeste é incrível conseguiste criar um novo sindicato a partir de uma das suas profissões fantástico mas precisamente um RBI vai reforçar o vosso poder de negociação como sindicato porque vocês vão também defender pessoas que estão desempregadas ou que têm empregado empregos precários etc portanto gostava de a tua ouvir essa foi a questão que o Roberto é Roberto? não era a questão dos sindicatos mas eu já te vou deixar falar vou só acabar agora com a pergunta abstrata muito interessante da Joana e que evocou a tal Paula que entretanto aprendi que é Paula Amorim é isso? sim está bem sim mas a Paula Amorim pronto ok essa pergunta é importante porque tem a ver com a qualidade do debate que nós temos sobre o RBI porque de facto quando diz que eu acredito quando a Joana diz eu acredito que deve ser incondicional e que a Paula também deve receber um aqui há um deslice semântico que é preciso dominar que é incondicional pode querer dizer duas coisas livre de obrigações e isso não implica necessariamente universalidade incluindo a Paula Amorim nós podemos começar por aí nós podemos focar o debate como a Graça bem disse as más condições do assistencialismo como é que as pessoas são estigmatizadas concentrar-nos no coração da ideia que é mesmo livre de obrigações e depois podemos incluir o outro elemento de incondicional mas que não a importância incondicional está mais no universal que é means tested ricos ou pobres eu sou a favor de incluir o means test o means test sim condição de recursos no universal e guardar só livre de obrigações portanto eu sou completamente a favor do rendimento incondicional no sentido livre de obrigações tenho dúvidas por razões pragmáticas e políticas que seja necessário defendê-lo numa primeira fase como universal basta concentrarmos no incondicional e ajudar os que mais precisam e depois vamos abrindo a torneira até atingir o universal mas é uma questão muito interessante de definição pronto fico por aí eu tenho aqui a preocupação com a questão da sindical e o Roberto frisou é o seguinte eu em relação à questão do rendimento básico eu ainda eu pessoalmente já estive a favor já estive alguns contras estou pessoalmente estou assim meio dividido continuo indo também dividido mas lá está eu pessoalmente em termos sindicais eu acho que depende acima de tudo como é que os sindicatos vejam ou seja encarem essa realidade por exemplo e o Roberto fez bem pegar nesse tema que foi frisado e que eu por lápis não falei é o seguinte a prosa a nível sindical depende da abordagem de facto se for um sindicato para lutar de verdade é excelente dá para ter essa retórica se for outro que está de certa forma mais feito com as empresas etc não interessa e pronto eu acho que dá para por exemplo atualmente os sindicatos o que é que fazem tem que ter por exemplo tentar fundos de greve que são poucos para a luta e são poucos que fazem isso e os trabalhadores muitos deles não aderem às greves porque perdem salário enfim e muitas outras questões mas sim em termos de e os próprios trabalhadores muitas vezes não vão à luta até na própria aceitação do emprego por exemplo vêem que uma coisa é ilegal ou que não está correta e aceitam porque estão entre a espada e a parede então dava outra forma até no ato de recrutamento não aceitar falsos contratos de estágio falsas bolsas de formação que aquilo é trabalho efetivo cláusulas como eu tomei conhecimento há três dias atrás de uma reprevia que tinha uma cláusula que para trabalhar aceitar aquilo tinha ficado há seis meses que não pagava 800 euros mas é assim 800 euros por carga d'água a empresa não lhe ia dar formação nada por aí além não era ou seja era mesmo acabava por dar outra correlação de luto e até mesmo até se a pessoa tivesse despedir-se ter essa liberdade para o fazer sem estar ali tipo com baixas sucessivas e depois questões mentais que às vezes são eternas eu vou vou passar mesmo o último painel peço desculpa às pessoas que eu sei que estavam inscritas vocês os dois estão inscritos e também peço desculpa já não vai dar são mesmo estas três últimas perguntas que peço sejam sucintas depois temos de ir todos almoçar se juntem também a nós no almoço portanto podemos continuar depois a conversa mais à volta da comida tão importante e portanto Isabel força aquele senhor do tisto cinzenta se faz favor muito bom dia eu sou o Marco eu tenho somente duas questões falamos aqui de propostas bastante interessantes a Córca existem algumas divergências mas mas eu vejo que muitas delas são um crime mantido-se do mundo que é hoje em dia é um mundo muito globalizado mas um mundo também muito capitalista e agora cada vez um mundo cada vez mais polarizado quer internamente pelo menos aqui na Europa com cada vez mais um crescimento da direita e também internacionalmente com a polarização entre os chamados polos civilizacionais os Estados Unidos e a China e agora o Irã e a Rússia entre outros e neste mundo a proteção é vista como um bem não só interno mas também internacional porque daria força a um Estado impor a sua força a outros Estados ou defender-se a outros Estados e a minha questão é a seguinte nós todos aqui eu penso que somos somos de esquerda ou temos alguma afinidade com estes argumentos de esquerda mas como é que tipo que outros argumentos poderíamos usar para ou seja chamar a atenção à direita à nossa direita destas ideias do que o momento passa com o universal do crescimento ou seja que tipo de argumentos poderíamos usar também para para outra aula política entrar na conversa a última questão foi aqui a falar relativamente ao crescimento ou seja alguns países vão ter de crescer em certas medidas outros vão ter de crescer e é um movimento bastante que tem de ser muitas vezes local tem de ser muitas vezes adaptado às condições de cada país e a minha questão é como é que o crescimento poderia ser adotado no contexto português Portugal é um país de Europa mas também não é um país muito próspero então ou seja o que é que deveria crescer o que é que devia crescer que tipo de medidas devem ser aplicadas obrigado Obrigada Agora aqui à frente Isabel Olá o meu nome é Marisa Paz eu queria partilhar aqui uma inquietação minha e também trazer um bocado o tema da ecologia um bocado à mesa o Roberto quando estava a responder à Eva disse que estava tudo bem se deixássemos de trabalhar e a minha questão é se está mesmo mas principalmente porque eu acho que o tempo da tecnologia que é um tempo que até que o Danilo diz que nos liberta traz impactos tem um impacto cultural nos nossos valores porque o tempo da tecnologia não é o tempo da demora da comunidade da ecologia não é o tempo da terra estava aqui a pensar também a figura atual que também consegue concentrar todas estas questões que nós temos falado na verdade é o nómada digital que tem exerce a sua liberdade de movimento que tem dinheiro e que tem tempo mas que pelo menos aquilo que eu vejo não cria comunidade não cria raízes então a minha questão era como é que nós podemos e aqui eu acho que é uma tensão que nós devemos refletir como é que podemos utilizar a tecnologia ao nosso serviço sem no entanto pôr em causa aquilo que é o tempo que nós precisamos para construir comunidade e ligar-nos com a terra sem colocar em causa o tempo do corpo estar presente na terra e ao mesmo tempo como é que podemos responder a esta questão sem voltar a um discurso de um discurso mitológico de voltar às origens e conseguirmos nos concentrar naquilo que é o tempo presente Obrigada Obrigada e agora o Miguel lá ao fundo se faz favor Lili Olá Boa tarde Miguel Garcia Pimenta Eu queria fazer uma pergunta que é mais um comentário e talvez uma tentativa de alargar um bocadinho a reflexão que temos tido aqui que é tentar perceber que homem e que mulheres é que vão habitar este tempo livre que nós desejamos e penso que todos concordaremos que queremos sobretudo que este tempo livre seja vivido com bem-estar ou para usarmos uma linguagem mais libertária que seja vivido por um homem e uma mulher uma humanidade emancipada e autodeterminada e aqui estava a trazer a minha a minha formação em psicologia e estava-me a lembrar da teoria da autodeterminação de Desi e Ryan que falam basicamente em três vertentes ou seja o ser humano realiza-se sobretudo através da autonomia da competência e da relação penso que quando estamos a falar no RBI estamos sobretudo a falar em dotar as pessoas de maior autonomia de maior liberdade de escolha mas falta também construirmos na nossa sociedade este sentimento de competência e penso que aqui temos que pensar nas qualificações temos que pensar em termos uma sociedade civil mais forte que permita que as pessoas possam de facto usufruir do tempo de lazer para criarem hobbies para associarem e criarem diversas competências a vários níveis mas sobretudo aquilo que eu vejo como a principal ameaça a este bem-estar é a necessidade de relacionamento nós vivemos em sociedades que estão cada vez mais agregadas em que temos crescentes problemas ao nível da saúde mental e que são muito em grande parte determinadas pela desigualdade não é? nós estamos a ver crescentemente que há uma divisão não só entre ricos e pobres mas sobretudo nas sociedades mais desiguais mesmo aquelas pessoas que têm tempo livre e que poderiam usufruí-lo estão numa espécie de tentativa de auto-engrandecimento para aumentarem o seu estatuto social ou seja quando a comparação social numa sociedade se torna o elemento importante todo o teu tempo livre vai ser dedicado ao auto-engrandecimento não é? e se calhar por isso dava aqui talvez uma resposta àquilo que tinha sido dito pela professora Helena se calhar as pessoas que têm possibilidade de usufruir do tempo auto-exploram-se elas auto-exploram-se porque vivem numa sociedade desigual portanto aquilo que eu queria trazer para a discussão é como é que nós podemos enfim para além da discussão do RBI que temos tido aqui criar todas as outras condições para uma sociedade onde haja maior cooperação e menos competitividade e em que as pessoas se possam relacionar e onde as pessoas possam ter a capacidade de desenvolver as suas competências portanto há estes dois elementos parece que nos estão a faltar na discussão que temos tido até agora Obrigada Miguel essa questão é muito pertinente e está muito relacionada também com muitas das preocupações que nós temos levantado desde a questão do espaço público ser um espaço capaz de acolher a criação de relação e portanto tudo isto de facto é cultural para a nossa emancipação e para a nossa realização não só pessoal mas também coletiva como eu falei no início então abro aqui se calhar misturo respostas e comentários finais vamos encaminhar para o final desta nossa conversa que acho que é uma conversa sobre tempo mas na verdade o tempo está força diz lá muito rápida muito rápida não é obrigado por este por este tem dois exemplos na minha vida o trabalho para degradação humana é alguém que trabalha futuro já tem 15 anos de ter me canto e o trabalho que é que não é compreendido que é precário e que é sensível para onde é que nós temos já na sociedade capitalista não pode haver tempo livre não pode haver tempo livre e por isso eu com esta experiência que tenho dois amigos de trabalhar com tudo e que trabalho é produção 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 e pagar as contas e pagar as contas e pagar as contas de alguns 20 anos que eu me canto e essa é uma mulher chamada para mim de um só não é nada que é um trabalho de libertação humana e o trabalho que é o trabalho criativo e pensar e pensar que esse trabalho criativo é gerir os pontos e a oportunidade pensa que o contexto é querendo um bom vitório e a oportunidade pensar que o vitório é o tempo e isso seria mais interessante para a oportunidade para a oportunidade e o bom obrigado isso relaciona-se muito com o que o Miguel acabou de levantar que é quais são os condicionamentos que a própria sociedade se impõe a si própria e isso também de alguma forma nos condiciona o que é o nosso tempo livre e aquilo que nós podemos esperar também nós próprios mas então voltando aqui ao painel como eu estava a dizer se calhar a resposta a estas perguntas e comentários que foram feitos e também encaminhamento para o final do painel portanto considerações finais que querem fazer também fazemos uma mistura um bocadinho de tudo para depois irmos então almoçar e continuar a conversa ao almoço não sei quem é que quer pegar sim sobre a sua preocupação sobre a polarização do debate bom por acaso é uma preocupação recente minha tenho andado a escrever sobre isso e como é que se consegue porque há teoria filosófica sobre isso mas não está ligado ao RBI mas há muitas pessoas de direita até em Portugal que defendem o RBI portanto esse tema só está polarizado por aquele senhor daquele partido mas os outros até nem são muito agressivos portanto até haveria maneira de tornar o debate mais sofisticado e mais terra a terra pela Assembleia e uma das maneiras seria precisamente vou responder à senhora como se chama? Maria da Paz é assim eu acho que não deve de maneira nenhuma preocupar a Eva vamos imaginar que acontece o cenário catastrófico ou muito bom não sabemos bem que não há emprego e que a Eva vai ter a possibilidade de ser pilota de Fórmula 1 e faz isso o tempo todo claro que ecologicamente é um desastre e não é o que é o Maria Paz quer o Maria Paz quer que as pessoas façam coisas mas eu não sei onde é que mora mora onde? mora em Lisboa pois mora em Lisboa se calhar se acontecer este tal cenário de catástrofe vai poder ir mudar para o interior e fazer uma quinta de agricultura biológica não quer mas por exemplo na Coreia com o Jorge Pinto também Fórmula 1 pronto é um perigo nós estivemos com o Jorge Pinto na Coreia há uns dias e percebemos muito bem que há muitas experiências de piloto a Coreia do Sul é impressionante super avançada quase que o candidato às presidenciais perdeu que era completamente a favor do RBI de maneira muito sustentada perdeu por 0,7 as eleições portanto eles quase que chegaram lá e uma das experiências piloto que eles estão a fazer agora é precisamente os efeitos do RBI nos agricultores e para precisamente povoar o interior do país que nós temos esse problema em Portugal e também incentivar a natalidade no interior do país pronto coisas que poderá talvez um dia tentar só ver o tal desemprego tecnológico considerações finais eu acho que o meu apelo é mesmo esse que o caminho para um partido que tem o RBI num programa é mesmo ter uma estratégia para que nós tenhamos um projeto piloto porque vai criar uma narrativa incrível no país vai ser como as telenovelas que nós vemos pronto só que vai ser muito mais interessante e acho que vale a pena pôr um bocado de energia aí também e não a tenho visto tenho pena mas espero que no futuro isso aconteça muito bem Manila e Helena começaram sim pode ser Helena bom peço desculpa ao Roberto mas só para dizer que quem teve o RBI no programa em França deu cabo do Partido Socialista francês já estava despedido já estava é verdade já estava é verdade mas isso não ajudou por acaso isso não ajudou mas pronto eu não vou voltar a falar disso relativamente ao Dessier Ryan eu por acaso conheço a literatura sobre a coisa do Dessier Ryan pronto autonomia relações interpessoais e exercício da competência eu acho que o maior problema agora é o problema das relações interpessoais da fraternidade que é o problema colocado não é e só iria dizer aqui uma coisa que o Simon Veig disse que é nos nossos no mundo de hoje as relações de vizinhança estão a aparecer as pessoas já não vivem em famílias alargadas já não vivem em já há muito poucas organizações em que elas se encontram coletivamente e a produção é uma delas e ela disse e ela trabalhou portanto não sei se vocês conhecem mas é uma filósofa que trabalhou como foi trabalhar como operária numa fábrica durante dois anos e teve na guerra contra o Franco etc e ela diz que a gente não pode desperdiçar esta coisa que o capitalismo nos deu que é uma fábrica e sítios onde a gente trabalha coletivamente e portanto a gente tem que guardar isso e tirar daí a coerção tirar daí a relação de subordinação e de portanto a relação de poder pronto era só isso relativamente ao decrescimento eu não acredito que o crescimento significa basicamente diminuição do consumo é esse o problema não é? portanto comemos menos carne temos menos voos menos carros menos etc etc isso é que é difícil por isso é que as pessoas não votam nos partidos que propõem o decrescimento o decrescimento nunca pode ser anunciado assim por um partido tem que haver uma estratégia para o anunciar nunca pode ser anunciado assim e os economistas já são que a gente pode agir através dos preços mas não pode ser porque isso prejudica as pessoas com menos rendimentos portanto tem que ser regulações tem que ser regulações e e a questão é levar as pessoas a aceitar as regulações e a votar os partidos que façam essas regulações pronto é nisso que temos que trabalhar em termos do decrescimento exemplos concretos eu acho que tem que haver a questão de combater a obcecência programada também a percepcionada porque de serem lançados modelos a este mês no próximo mês o B o C o D às 2x3 este telemóvel está em bom estado e há aquela situação de eu ter ideia que já está antigo e sentir-me socialmente obrigado a mudar depois há vários exemplos por exemplo cá em Portugal no concreto por exemplo a forma como temos a floresta toda desorganizada ou seja há formas de fazer as coisas de forma diferente porque o dinheiro que se formos a equacionar a certificação que existe o abandono dos solos improdutivos etc a devastação de famílias acaba por causar bastantes consequências económicas e nós temos que ver a médio e longo prazo o proteger os solos estamos a fazer com que possam ser cultiváveis e com vista a permacultura etc produção local em vez de ser porque é que devemos comer uma banana ou frutas ou coisas de outros continentes nós temos que rever isto não só a nível nacional como a nível mundial inclusive a questão das estufas ou seja toda a forma da produção também Portugal já teve aqui em Lisboa na Amadora já construiu comboios por exemplo já tem uma fábrica de construção de comboios porque é que estamos a gastar dinheiro a alugar comboios em Espanha se podíamos gerar emprego e a ser até pioneiros a exportar comboios para outros sítios com vista a reduzir as emissões em outros países e ajudar outro exemplo concreto por exemplo aqui há uns anos fechou não foi há muitos anos antes da pandemia fechou a fábrica de espanhas solares em Moura ou seja fala-se muito de combater a desertificação preocupações climáticas ou seja era uma oportunidade aquilo que não fechou não era porque não dava lucro aquilo dava lucro a questão é que a empresa era uma multinacional que beneficiou de algumas regalias estatais para se implementar dava lucro e foi para fora um país onde ganhasse mais lucro acho que seria uma oportunidade do Estado nacionalizar e começar a fazer painelais solares de forma ou seja como combater a opção se programada e em vez de estar a desbravar caminhos e destruir território natural que aconteceu há pouco tempo ou queriam fazer por exemplo aproveitar nas grandes cidades nos telhados por exemplo enfim há imensos exemplos mas isto pode ser feito não só a nível nacional como internacional quanto à última questão que o Miguel falou das pessoas do relacionamento vou falar só desta para não esticar das pessoas efetivamente das pessoas de relações interpessoais certo mas também não nos podemos esquecer e há o exemplo recente da questão da pandemia efetivamente levou a um os trabalhadores que tiveram um teletrabalho ou seja levou a um isolamento e isto porquê porque ao fim e ao cabo este modelo de sociedade tem que ser questionado e eu acho que uma das etapas passa mesmo pela redução da carga horária porque a verdade é que nós passamos uma data de anos a trabalhar e de facto as pessoas no dia a dia as pessoas não sabem fazer mais nada eu sou dos meus amigos todos sou das poucas pessoas que conheço que no qual centro ainda consigo manter a minha sanidade mental e ainda consigo me dedicar noutras coisas e quando disse que eu não me revejo ou seja houve alturas que eu me revi em condições de satisfação no trabalho nos últimos anos não tem sido o caso excepto quando dou formação de vez em quando mas eu acho que as questões das relações podem ser reconstruídas de forma produtiva por exemplo se calhar uma pessoa não tem que trabalhar propriamente dito num setor e se calhar cria uma associação cria uma cooperativa organiza-se de outra forma onde se sentem essas relações a outras formas enfim muito obrigada este era um painel sobre a sociedade do tempo livre e falámos de mil e um aspectos mas na verdade todos se relacionam com o tempo e com o nosso tempo livre e mostra-nos sempre que nós nunca podemos dissociar as políticas e portanto mesmo as políticas de tempo têm de ser sempre acompanhadas por políticas de trabalho por políticas de criação de comunidade seja a nível do espaço público como falamos há bocado como a nível da existência de fábricas e de locais onde os trabalhadores se possam encontrar seja a nível das associações portanto tudo isto é essencial para que de facto consigamos ter uma sociedade em que as pessoas tenham mais tempo livre mas que também se sintam mais realizadas e também é indissociável no aumento de rendimentos e da libertação do rendimento e do trabalho de alguma forma para conseguirmos ter esse tempo mais livre de facto foi um painel muito interessante eu era dava-me para estarmos de facto aqui a conversar a tarde inteira nós à tarde vamos ter outros painéis relacionados muito com esta questão da convivialidade e também com a questão da ecologia política por isso espero que nos acompanhem também à tarde e resta-me pedir desculpa a quem não pôde fazer as perguntas mas de facto o tempo não é elástico mas agora continuaremos então ao almoço a conversar e agradeço muito novamente aos nossos convidados Roberto, Danilo e Helena muito obrigada Obrigado